Que bloco é esse? Que bloco é esse? Quero saber O mundo negro Que viemos matar pra você Que bloco é esse? Que bloco é esse? Que eu quero saber O mundo negro Que viemos matar pra você Somos crioulo doido, somos bem legal Cabelo duro, somos bem que pau Somos crioulo doido, bem legal Quemos cabelo duro, bem que pau Que bloco é esse? Que bloco é esse? Quero saber O mundo negro Que viemos matar pra você Que bloco é esse? Que eu quero saber O mundo negro Que viemos matar pra você Somos crioulo doido, somos bem legal Somos bem que pau Somos bem legal Somos bem que pau Branco se você soubesse o valor que preto tem Tomava fã de pinche Ficava preto também Não te ensino minha malandragem Nem tão pouco minha filosofia Quem dá luz a cego Quem dá luz a cego é bengala Branca ou santa luz Que bloco é esse? Que bloco é esse? Quero saber O mundo negro Que viemos matar pra você Que bloco é esse? Que bloco é esse? Quero saber O mundo negro Que viemos matar pra você Branco se você soubesse O valor que preto tem Tu tomava bã de pinche Ficava preto também Não te ensino minha malandragem Nem tão pouco minha filosofia Quem dá luz a cego é bengala Branca ou santa luz Santa Luzia Santa Luzia Santa Luzia Santa Luzia Vai, brother! Me ajude que eu te ajudo Nessa longa estrada Me ajude que eu te ajudo Nessa minha caminhada Me ajude que eu te ajudo Nessa longa estrada Me ajude que eu te ajudo Nessa caminhada Caminhada é Por essa longa estrada Longa estrada Caminhada é Tempo Por essa estrada Tempo Caminhada é Tempo Caminhando é Nessa minha caminhada Tempo Nessa caminhada Caminhada é Caminhada é Nessa longa estrada Me ajude que eu te ajudo Me ajude Me ajude que eu te ajudo Me ajude Me ajude que eu te ajudo Me ajude Tempo Tempo Me ajude que eu te ajudo Tempo Que troca é esse? Que troca é esse? Quero saber O mundo negro Que vinhemos mostrar pra você Que troca é esse? Que troca é esse? Que eu quero saber Que troca é esse? O mundo negro Que vinhemos mostrar pra você Somos fiolos Dois Somos bem legal Black Power Bem legal Black Power Branco Se você soubesse O valor Que preto tem Tomava banho de pinge Ficava preto também Notizino minha malandade Nem tão pouco Minha filosofia Quem dá luz a cego É bem que lá Tchau Santa Lucia Santa Lucia Santa Lucia Black, Black, Rap Alô meu povo dos bairros, suburbos, periferias Favela, é tudo alegria Alô meu povo de todos os bairros, favelas, suburbos, periferias Comunidade, é pura alegria Alô meu povo de todos os bairros, favelas, suburbos, periferias É tudo alegria Meu povo, minha comunidade Meu povo, verdadeiro de verdade Meu povo, da minha comunidade